Música Lucélia Santos é paulista e começou no teatro aos 14 anos. Aprendeu a representar com nada mais nada menos que Eugênio Kuznet, um dos papas da arte cênica brasileira. Na televisão fez sucesso com a novela Escrava Isaura, que foi exibida em mais de 130 países. Fez dezenas de filmes para o cinema, mas três adaptações de Nelson Rodrigues marcam sua carreira. Ela se considera uma mocinha rodriguiana, ingênua, mas também demoníaca. Lucélia atua na política e não se satisfaz apenas em interpretar. Também dirigiu e produziu filmes. Lucélia Santos é a nossa entrevistada de hoje do Sala de Cinema. Lucélia Santos, bem-vindo à nossa Sala de Cinema e também aos nossos convidados, a Tami Martini, roteirista, Rodrigo Andreoli, ator, Antônio Leão, pesquisador, e ao Paulo Guedes, professor. Lucélia, antes de falar de cinema, eu queria falar com você de teatro. Uau! Você foi aluna do grande Eugênio Kuznet. Vamos falar dele. Poxa vida! Das maiores alegrias e das melhores coisas que aconteciam na minha vida. Eu acho que eu sou a última geração de atores formados pelo Eugênio Kuznet. Ele era demais. Eu não sei se você o conheceu ou se você... Não, acho que ele não sabe. Quais as histórias que você sabe dele. Você é ator, eu não sei se... Na verdade, o Kuznet era uma preciosidade, porque ele era um professor de Stanislavski, ensinava o método baseado nas teorias de Stanislavski, e ele era um russo mesmo, era ator também, professor, e era realmente delicioso estudar com ele e aprender com ele. Ele foi fundamental pra mim, assim, porque eu era muito criança quando eu estreiei. Eu estreiei com 14 anos no teatro. E ele foi me ver na peça que eu fazia e eu era uma pirralha, uma pivete, e ele disse assim, você veio estudar comigo. Gostei de você, você veio estudar comigo. Aí ele te escolheu, vamos dizer assim. Quer dizer, ele era um famoso, assim, eu nem sabia quem ele era. Eu era uma menina de 14 anos, eu tava vindo de Santo André, e ele gostou de mim, ele falou, você leva jeito, você veio estudar comigo. Você se concentra em estudar, não fica querendo ficar fazendo coisas agora. Primeiro você tem que estudar. Aí eu me esforcei, me organizei, e eu vinha de Santo André fazer o curso com ele na União Cultural Brasil-Rússia, aqui na rua Paim, e eu fiz o curso dele durante muitos anos, fiz duas vezes até, a formação. E era muito difícil, era uma coisa muito específica pra atores, porque era um troço que começava com 60 pessoas na sala e terminava com 8, 6, porque era muito dirigido ao trabalho do ator, que é um trabalho muito difícil, na verdade. Daí você vai pra TV, como você disse, e escreve a Isaura, protagoniza, e é um sucesso, um baita sucesso. Como que é, com 18, 19 anos, ter um sucesso desse nas costas? Como que você lidou com isso? Muito bem, isso que eu tô te falando. Acho que eu lido bem com isso até hoje, Isaurinha, porque eu tava preparada praquilo. É como se eu tivesse já... Eu tava mesmo preparada. Nunca mudei a minha atitude mental por causa do sucesso. Você entendeu? Por causa da minha formação. Você estreia no cinema num filme dirigido pelo Antônio Calmon, O Paranóia. Como que você vai pro cinema? Como é que eu fui pro cinema? Acho que foi um teste que eu fiz. Acho que foi um teste que eu fiz. Eu não me lembro exatamente, mas eu tava começando. Eu tava louca pra fazer cinema e surgiu a oportunidade. Acho que os produtores me viram, gostaram de mim. É isso, os produtores me viram na época, gostaram de mim, me convidaram e eu fui fazer. Era Norma Bengel a protagonista, fazia minha mãe. Anselmo Duarte fazia meu pai. Nuno Leal Maia. Era um elencão, assim. E esse outro filme seu, Já Não Se Faz Amor como antigamente? Esse filme... Foi o Anselmo Duarte que dirigiu esse filme. Foi o Anselmo Duarte. Na época... Não sei se pode ser chamado de porno chanchada, porque não era. Naquela época era tudo tão puritano, tudo tão ingênuo. Não tinha muita exposição como tem hoje no cinema. E era um filme muito engraçado. Eu acho muito engraçado esse filme. Ele entrava nessa faixa das chanchadas, assim. Essa questão de sensualidade e sexualidade no cinema, pra você nunca te perturbou? Não. Essa necessidade... Não porque eu fui direto ao Nelson Rodrigues, né? Quer dizer, eu acho que eu estreei nessa linha de... Imagina. Eu estreei nessa linha de cinema com Bonitinha Mas Ordinária. É um punhal no estômago e assim. Com o Nelson Rodrigues me ligando toda noite pra conversar horas e horas e horas perguntando detalhes sobre a curra. Ele não largava do meu pé. Ele me ligava toda noite pra saber como tinha sido a curra hoje. Lucélia, eu queria te perguntar essa relação que você falou de incorporar os personagens. Como é que foi pra você, jovem, estar fazendo Bonitinha e ter que contracenar numa coisa de ser currada por vários negões? O que que você sentiu? Como você se preparou? Nelson Rodrigues. Com ele? Eu achei que você perguntou igual ao Nelson. O que que você sentiu? Ele queria saber o que que você sentiu. Ele perguntava isso? É, ele queria saber o que que você sentiu. Como foi a curra hoje pra você? Ah, foi bom, meu bem. Obrigada. Olha, era bem difícil. Bem difícil. Imagina. Eu sentia, assim, que eu não tinha que estar racionalizando nada, porque senão eu não dava conta. O que que eu tinha de apoio? Eu tinha o meu casamento com o John Nashley na época, que o Johnny era um parceirão. E ele entendia a loucura que eu tava vivendo. Porque se não fosse isso, eu acho que eu tinha ficado pirada. Porque o Nelson também me perguntava, você continua casada? Ele dizia, todas as minhas atrizes se separam. Aí ele dava uma lista, assim, veja o exemplo da fulana, fulana se separou, fulana se separou, fulana se separou. Aí era um sufoco. Mas o que que eu tinha? Eu fui pra isso. Quando eu aceitei fazer, eu li o roteiro. E eu fiquei balançada. Eu já era uma estrela da televisão. Quando eu li Bonitinha Mas Ordinária e louca pro cinema, como eu sempre fui, eu balancei. Aí eu tive um amigo, um cineasta muito importante que me disse, faz. Você tem que romper com essa proteção, com esse lustre de cristal dos personagens românticos que você interpreta na televisão. Você tem que sair desse lustre proteção, dessa redoma. Você tem que sair dessa asepsia. Você tem que fazer. Eu percebi que aquilo era uma chave que eu tinha que girar naquele momento da minha vida, na minha carreira como atriz. Eu tenho esse fogo. E eu precisava usá-lo. Não podia ficar realmente fazendo só os personagens bem comportados. Porque a televisão estabelece um patrão de bom comportamento. E o que quebra isso? É o erotismo. É a loucura. O que coloca esse fogo pra funcionar são os personagens. No caso, o Nelson Rodrigues era um prato cheio. Pra você se fartar. E particularmente a cena da curra era um prato pra você viver pro resto da vida dele. Então pra mim foi assim uma guinada na minha carreira. Papai é rico! Papai dá dinheiro! Papai é rico! Papai dá dinheiro! Negro! 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 O que ele chama de negro morre em todos. Aquele vulcão que a Lucélia tem dentro dela. Ela é pequena. Ela é toda menor. Mas o homem tem um vulcão dentro dela. Um vulcão como atriz. Quando ela bota o pé no cão, ela cresce no pau. E ela explode diante da cama. Ela é intensa diante da cama. Tua dentro do quarto, dentro do espelho, sou toda tua, mas não é... Mas me fala, por exemplo, da construção de Engraçadinha. Como que você fez esse personagem? E depois o que o Nelson disse? Assim, é muito no jogo. E no jogo de energia que eu também estabeleço com alguns parceiros. No Engraçadinha, quem era meu grande parceiro era o Carlos Prieto. Que foi meu grande parceiro no cinema. Engraçadinha. Luz de um Fuego. Eu fiz muitas coisas com o Prieto. E ele tinha uma loucura. Ele puxava de mim essa coisa. Ele tirava aquela caixinha de maquiagem e começava a me maquiar. Me dizia absurdos. Me dizia absurdos. E ali eu estava sendo dirigida. Ali eu estava criando personagem. Aquela energia que eu ia somando é que é a energia que eu levava para a frente da lente. No cinema eu trabalho muito assim com a lente. É porque eu sou alucinada pela lente. Pela fotografia. Eu realmente tenho prazer físico na relação com a câmera. É uma coisa erótica. Sujeito burro, esse Silvio. A ser burro assim, um diabo que o carregue. Palhaço. Animal. Letícia tem as coxas feias. Horrorosas. Joelho ossudo. E o umbigo, então? Você já viu um dedo de Letícia? Te juro por essa luz que me alumbia que eu nunca vi um umbigo mais feio em toda a minha vida. E nos outros personagens do Nelson também? No álbum de família ou no Bonitinha mais ordinário? A minha relação com o cinema passou muito por aí. Quando não passou não é bom porque não funcionou alguma coisa nos bastidores, por trás da... E o Nelson, a obra do Nelson e os personagens, a luz deu fuego me levavam muito por esse caminho. Eu conseguia me unir ao diretor, percebe? Trabalhar com o Davi Neves foi extraordinário, por exemplo. Mas eu queria saber o que... Após a estreia dos filmes, o que o Nelson comentava? Isso é interessante. De mim? De você. O que te ligava? O que ele dizia? Ele era alucinado, assim. Ele gostava de mim. Ele gostava de mim. Ele me chamava de minha dúzia. Antuzi. Antuzi. Ele dizia assim, você não é uma elementa como essas atrizes. Ele dizia assim, você é uma força da natureza. Ele achava que eu tinha... Ele gostava de mim, o Nelson. Ele gostava de mim. Na Escravizaura, ele não perdeu um capítulo. E ele ligava para o Gilberto Braga para perguntar ao Gilberto Braga o que aconteceria com a Escrafa. Ele era assim. Ele era apaixonado. Ele tinha uma coisa comigo mesmo. A gente teve uma relação intensa porque eu tenho o perfil psicológico de todas as personagens que ele escreveu. Você me paga. Eu quero te avisar uma coisa. Eu me casaria com a última das vagabundas menos contigo. Não ri não, hein? Não fala nada não, engraçadinha, porque senão eu perco a cabeça e te quebro a cara agora mesmo. Você vai lá? A porta está só encostada. Os três personagens do Nelson, engraçadinha, no engraçadinha, no bonitinha, mas ordinária, no almo de família, tem uma... Eu fiz na televisão também. Meu destino é pecar. Eu fiz na televisão. Contar-se e o melhor. Tem alguma relação entre eles, os três personagens? Você procurou dar... O cromatismo é o mesmo? Ou você... Cada qual tinha uma... Não, cada qual era um mesmo. Eu nunca juntei nada porque é muito difícil a transposição da obra dramatúrgica do Nelson no teatro para o cinema, como linguagem. Então, eu tinha que ficar vivendo ali mesmo aquilo naquele momento da maneira como o diretor queria também ensinar, percebe? Porque é diferente no papel, no teatro. O que ele escreveu? O que o autor e o diretor fizeram da engraçadinha ou da bonitinha, mais ordinária, ou da... Qualquer obra para o cinema muda a linguagem. Os personagens do Nelson são muito teatrais. Acho que é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Se você quisesse me pegar à força, quisesse você fazer sozinho o que os cinco homens... Mas você não tem coragem... É covarde. Meu amor. Ela também tem um outro lado muito erótico, porque aquela cena que ela fez com o Nelson Rodrigues do Bonitinha e Mais Ordinária, eu reputo que talvez seja a cena mais erótica do cinema brasileiro, que acho que ela chupa o dedo de um negão. Por exemplo, Luz del Fuego, outro filme que você faz, dirigido pelo Davi Neves, onde boa parte do filme você está nua. Yes. Nua com a cobra, nua sem a cobra. Nua com a cobra, nua sem a cobra. Nua com a cobra, era bem exposta. Como é essa composição desse personagem? No caso, é um personagem que existiu, verídico, real. Ali foi espiritismo. Escandaloso. Foi espiritismo. Ali foi espiritismo. baixava assim, eu sentia, eu ficava toda, meu corpo doía. Eu ia ficando diferente. Eu não tinha nada a ver com a figura da Luz del Fuego. E eu ficava igualzinha a ela. A minha cara mudava. Aquilo foi espiritismo. Juro por Deus. Célia, você é uma atriz essencialmente cinematográfica. Embora você transite bem pelo teatro, televisão, mas eu já vi todos os seus filmes, então eu acho que você funciona muito bem no cinema. Opa! E agora, nós estamos vivendo, há alguns anos, desde a retomada, nós estamos vivendo o problema do binômio produção e exibição. Ou seja, nós estamos produzindo muito, mas esses filmes não chegam até o público. E 90% das nossas telas ficam ocupadas com produções estrangeiras. Perfeito. Então eu queria que você comentasse isso. Qual a frustração de um produtor de ficar, às vezes, dois anos, três anos, quatro anos fazendo um filme e depois não conseguir ver esse filme chegar até o público? Uau, que pergunta boa. Você quer mesmo que eu responda? É uma questão meramente política. Eu acho que se a gente não se organizar para uma política adequada de tela, se a gente não tomar para nós o que é nosso, ou seja, a tela, isso não vai mudar. A gente vai continuar com as leis, conseguindo um esforço tremendo, que você sabe qual é, convencer os investidores a botarem dinheiro nos nossos filmes. A gente tem muita competência de produção no Brasil, porque o Brasil produz muito bem, tem gente extremamente qualificada hoje em todos os setores da produção e hoje o próprio conteúdo do cinema está ficando cada vez melhor. já se consegue acertar muito mais nos roteiros, na direção, ou seja, já tem filmes muito melhores. Já é uma indústria. Já é uma indústria. Já é uma indústria. E a gente está exatamente falhando aí onde você apontou perfeitamente. A gente não consegue chegar ao público político, isso é meramente político, enquanto a gente não organizar isso, dizer, ó aqui, tudo muito lindo, mas o cinema é meu, a tela é minha, você quer botar 400 cópias, bota, mas vamos organizar aqui que isso não é a casa da mãe Joana. Aí você vai definitivamente arranjar essa situação e arrumar espaço para o cinema brasileiro. Eu estou falando claramente, né? Eu não quero falar mal de cinema americano e tal, nem das majors, mas a gente tem que organizar isso como a França fez. A França está fazendo isso muito bem. Está aí a produção cinematográfica francesa crescendo e chegando ao mundo inteiro, porque está chegando mesmo. A gente vê um, dois filmes franceses. Batendo os americanos no mercado francês fortemente. Exatamente. No próprio, o cinema brasileiro hoje já tem o seu público conquistado. A gente tem que passar com o nosso carro alegórico. Eu sei da história da moça chinesa, mas não ficou provado que ela era amante do rapaz. Não precisou de provas. Bastou o marido dizer que a mulher traiu ele, que todo mundo acreditou. Que loucura. Que fim levou ela? Lucera, você produziu o destino. Então agora você também está falando como produtora. O que você está vendo para esse filme? para montar essa produção? Eu acho que a gente nem vai lançar esse filme no Brasil como cinema. Por causa disso que ele falou e porque também o tipo de história que o destino conta é mais para a televisão do que para o cinema. Eu tenho um material, uma produção magnífica filmado na China, no Brasil. É uma produção internacional sem fazer vergonha. Eu posso mostrar isso em qualquer lugar do mundo. Ele foi feito com essa intenção de ser visto em inúmeros países porque é um nicho da escrava. É uma coprodução no Brasil associada ao dealer Trindade e na China com a Li Shaohong que é uma cineasta hoje uma das mais importantes cineastas e produtoras chinesas de Pequim. Na China vai ser mostrado na televisão mas no formato de cinema que é o produto que nós temos agora e foi feito para a China. é esse que eu mostrei em Shanghai agora no Festival de Cinema de Shanghai em junho. E no Brasil vai ser mostrado na televisão em formato de minissérie montado em cinco episódios. E acho que a gente não vai eu acho que eu não vou nem fazer esforços para lançar como cinema. Quer dizer até vou lançar no cinema sim mas depois. Eu acho que eu passei por uma antiga vila de imigrantes hoje à tarde. Foi construída pelo meu pai para os chineses. Eles chegaram a ser mais de 50 só aqui nessa fazenda. Eu encontrei uma moça chinesa na casinha que ainda está em pé à beira do lago. Desculpe mas você deve ter se enganado que eu saiba não tem mais nenhum deles por essas bandas. Lucélia aquele filme do Sérgio Rezende O Sonho Não Acabou que fala sobre uma espécie de um desencanto de uma geração sob a ditadura mas vislumbrando a chegada da democracia. Aquele filme te toca naquele momento? Muito. Eu queria que você falasse um pouco disso porque tem uma relação uma negação com a política muito forte ali também. É verdade que é muito sutil muito sutil mas muito forte muito bonito esse filme. Eu adoro esse filme do Sérgio Rezende O Sonho Não Acabou com o Lauro Corona eu acho esse filme esse filme marcou mesmo para nós todos Chico Dias falar bela eu foi um filme de uma geração e é um filme extraordinário eu vi esse filme recentemente no Cazaquistão Eu estou gostando cada vez mais de você Jura? Faz só você mesmo para se perder no plano piloto Me perdi cara Perdi mesmo Super QI 150 Cadê você meu filho? Como é que é gente? Viram SQI por aí? Em termos de personagem aquela personagem tinha alguma identificação com você? Aquela negação aquela viagem individual? Aquilo era muito próprio daqueles anos né? É Dos anos 80 Dos anos 80 A Lucinha né? Que é tão linda Perdi a cabeça aí a cabeça sai voando É muito lindo o filme adoro E a Lucinha louca Lucinha SD né? Que morria no parto O filme é extremamente tocante assim E todo o grupo de teatro o personagem da Luísa Cardoso o personagem do Laurinho Nossa aquele filme lindo é um dos filmes que eu mais gosto E não baixa o Gávea que daí são duas atrizes que daí também tem uma uma coisa do desencanto de uma certa falta de rumo E o teatro como se fosse uma outra margem Também adoro adoro o Bach o Gávea é um filme e foi um filme muito bom de fazer muito divertido de fazer adoro a Luísa Cardoso o trabalho dela sempre nos demos bem fomos amigas eu gosto do imenso trabalho dela Você viu a cara da mulher dele? Parece nada daquilo que ele pintou mas aquilo é uma pulha completo não é só parcial não Mas já que você chegou que ninguém morreu que apesar de tudo todos se salvaram vamos voltar que tem uma peça ali que eu acho que tem a ver com a gente Eu queria que você falasse sobre a composição dessa personagem no Bach o Gávea Você se recorda? Eu me recordo sobre a composição Aquilo era muito próximo de nós de mim da Luísa Estava ali no Bach o Gávea A gente vivia no Bach o Gávea Cazuza Maria Zilda A gente vivia aquilo a gente viveu isso muito Então aquilo era muito fácil de fazer A gente estava lá mesmo Entendeu? Eu não sei para a tua geração o que seria hoje em São Paulo ou no Rio o que seria o Bach o Gávea Mas aquele comportamento aquele psicanalista que estava sempre afim de comer a sua paciente é muito engraçado É muito bom o filme É muito bom Se você quiser a gente pode fazer uma sessão especial para você ver se te agrada ou não Aí, doutor seduzindo ex-clientes alcoolizados Pega leve, doutor Que seduzindo? O que é isso? Você é louca? Olha Eu vou embora, tá? E agora o teatro ali aparece como vamos dizer um emblema uma saída uma coisa O teatro representava isso para a sua geração? Era uma Tinha política tinha um desbunde e também tinha a arte como saída Pode ser isso? Você está falando agora o teatro agora? Naquela época Ah, no filme No filme Ah, sem dúvida alguma Eu era diretora de teatro no filme É isso Era uma saída E era Fernando Pessoa que eles encenavam Exato Era um trabalho para se encenar uma peça do Fernando Pessoa Era uma metalinguária Era tremendo o filme Assim, muito, muito bom Então, brinde ao Orfeu Ficou bom ou não? Hoje eu achei essa parte muito longa, viu? Todo esse início Esse enorme lero-lero antes de entrar no assunto Isso não está bom Eu acho que eu vou ter que cortar um pouco esse negócio aí Depois a gente vai conversar sobre isso Está muito cansativo Vem cá, Ana Nossa Senhora está triste O filho dela morreu Por isso ela está assim tão triste Minha mãe sempre diz que os filhos são a alegria das mães Por exemplo Eu sou a alegria da minha mãe Minha mãe é muito bonita Mais bonita do que Nossa Senhora Minha mãe é linda E tem muitos namorados porque ela é boazinha Para mim ela também é boazinha E o Fonte da Saudade? Eu queria saber desse filme que eu acho tão delicado Eu também Acho que esse foi o filme que me lançou mais no universo feminino Eu fazia três mulheres Alba, Guida e Alba, Guida e Bárbara Alba, Guida e Bárbara As Três Mulheres eram projeção de uma situação psicológica de perda de rompimento quando ela viu o pai indo embora de casa na infância Era o olhar daquela menina que perdiu o pai projetado em três mulheres É tão feminino é tão delicada a direção do Marcos Alba e é um texto de mulher Eu adorei fazer esse filme Cadê o Vicente? Não sei Deve ter ido jogar tênis Hum, tá assim, é? Tá Tá muito ruim sabe, Silvia? Tá muito pesado pra mim Depois tem o Daniel Ai, Bárbara que mania de Daniel Eu acho que você usa o Daniel pra não encarar o Vicente Como que é viver três personagens dentro do mesmo filme Como que é isso? É muito legal Outra vez Quem me deu o meu trampolim? Carlos Preto Porque ele mudava tanto a minha cara e o foco Eu tenho essa coisa do trabalho físico de você compor fisicamente o personagem ajuda muito no cinema Por isso é que eu dou tanto valor ao trabalho do figurinista do maquiador Você viu Piaf no cinema Vocês viram Piaf no cinema O que é aquilo? O que é o trabalho de figurino e de maquiagem naquele filme? E todo o resto de iluminação de direção de tudo Mas quando tu me pergunta como é fazer três personagens no mesmo filme isso me deu muito respaldo a composição física de cada uma das mulheres o que cada uma veste como cada uma cheira qual é o perfume de cada uma Tem postura tem postura física Totalmente no caso nesse filme Totalmente Os meus personagens tem cheiro tem perfume próprio tem o figurino me ajuda muito a compor fisicamente Por que você se humilha dessa maneira? Só de pensar em você com outra mulher eu fico com vontade de morrer Você pensa porque você quer você adora sofrer Pede pra se vir o jantar eu estou com fome Eu não consigo entender como é que você pode falar em comida me vendo sofrer dessa maneira? Se eu for deixar de comer toda vez que você imagina que está sendo traída eu teria morrido de fome E as vampiras trabalhar com Ivan Cardoso seu personagem O que é aquilo? É uma vibe que até hoje eu não entendo muito Eu acho o Ivan faz um sucesso tremendo com esse tipo de cinema que ele faz Não é a minha vibe Eu não sei como eu fui para lá Ele gostava muito de mim também me convidou eu fui, fiz gostei de fazer Mas é muito é muito louco aquilo É muito louco Essa história de vampiro Eu não sei se eu quero de novo fazer filme de vampiro Eu acho que eu não quero não Surgem as sete vampiras Uma delas Nayara Foi bom para fazer? Foi importante? Teve alguma importância esse personagem para você na carreira? As sete vampiras? É Teve porque é um tipo de cinema que tem um tipo de curtição E eu não queria ficar estratificada Eu tenho horror a rótulo Entendeu? E é legal você trabalhar com cineastas diferentes que tem pontos de vista diferentes que enquadram diferentemente que te colocam em cena de uma forma diferente O que é importante é o talento Aí a maneira como te colocam em cena é ótima que seja tudo muito diferente Por isso que eu quis também ter essa experimentação com o Ivan Porque ele tem o cinema dele ali que é louco Agora ela está transformada numa mulher demônio sedenta de sangue do sangue daquele que um dia ela amou Agora Nayara a sua bem-amada é uma vampira É mais uma das noivas de Trângula E no Quarupi? Já com Rui Guerra Foi o único filme que eu não gostei de fazer em toda a minha vida porque eu não filmei Na verdade eu não gostei porque eu não levei Entendeu? O roteiro era fantástico o meu personagem era muito bonito mas o meu personagem foi completamente cortado do filme Por quê? Eu fiquei meses lá naquele lugar Lá no Xingu No Xingu Na beira do rio Xingu É, esperando chegar a minha hora de filmar É complicado fazer um filme lá naquele lugar por causa das condições climáticas por causa de toda a produção que é muito complicada E eu filmei uma sequência E fiquei esperando 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 para filmar as outras partes A câmera explodiu nos ares A grua Nunca vi isso na minha vida Teve um problema com a grua A grua se explodiu no ar A câmera se machucou Teve que ir para a Europa buscar a lente Demorou e eu fui ficando 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 esperando esperando Quando resolveu Convivendo com todos aqueles índios que estavam lá em volta O Sapaim por exemplo Exatamente E aquilo é uma história complicada História de índio é complicada sempre Ah Homem é uma encrenca É por isso que eu não quero casamento na minha vida Padre Por que o senhor se interessou por esse projeto? O que lhe atrai a selva aos índios? Os guaranis Os guaranis? Sinto informar Padre mas do Xingu não tem índio guarani Eu sei Eu me refiro aos sete povos das missões E eu estava um pouco exausta já de ficar Ah espera e não rolar a filmagem Aquilo foi ficando pesado E aí a conclusão de tudo isso foi que quando voltou a câmera teve um problema com os índios Eles já não queriam mais a gente lá A gente estava lá há meses A equipe já estava lá há meses E eles disseram agora todo mundo vai embora chega não quero vai embora E aí expulsaram todo mundo eu não filmei Você não pode fazer isso comigo não Eu vi um Xingu só para te buscar amor Eu vou quando eu bem entender Viva a Sônia Não sem ela eu não vou Ah Falua você abandona tudo por causa de uma de uma É mulher a toa que a gente fala quando quer insultar uma mulher sem contudo ofender o ouvido dos demais Lídia você ganhou a noite É porque eu acho você um amor Soninha e esses homens todos idiotas Eu não quis ofender ninguém Desculpe Sônia eu te adoro Vai sozinho Otávio Lúcia Leandro você gosta mais de atuar no cinema na TV e no teatro onde que você se sente mais confortável Onde eu consigo reunir as condições mais adequadas para que a coisa para que a energia possa fluir Tudo são condições Às vezes você tem um personagem adorável num filme mas se você não tem as condições necessárias e as condições eu chamo o relacionamento entre equipe colega direção a criação artística do modo geral que envolve muito figurino maquiagem tudo Quando você consegue reunir as condições favoráveis adequadas para que você consiga botar a energia do teu personagem influindo isso é quase um milagre seja no cinema ou seja no teatro Lucélia eu percebi aqui eu sou muito observador eu percebi que você fica muito ligado nos equipamentos nos trilhos eu percebi que você tem esse lance da coisa técnica tanto que você é produtora diretora atriz é uma curiosidade que eu tenho quando você vai fazer uma produção dentro da cabeça você apaga o HD da atriz ou as coisas andam misturadas as três coisas você pergunta quando eu dirijo ou quando você está produzindo uma coisa diferente da outra é estanque ou as três coisas uma ajuda a outra interagem eu acho que uma ajuda a outra quer dizer quando eu estou por trás das câmeras eu estou por trás das câmeras é porque eu realmente gosto da parte técnica eu realmente gosto gosto muito muito gosto que me enrosco eu gosto de dirigir por causa disso eu adoro câmera eu adoro esse mistério adoro como fazer entendeu agora quando eu estou como atriz eu sei tudo que está acontecendo isso é um problema entendeu porque eu sinto todo o movimento da câmera eu sinto a zoom eu sinto tudo é uma coisa mas isso também acho que é porque eu faço isso há tantos anos e que o segredo é conviver com isso não deixar isso interferir na minha concentração do pensamento do personagem por exemplo não me distanciar do personagem mas é integrar a ideia é mais integrar mas eu acho que uma coisa um conhecimento ajuda o outro um dia uma noite sei lá eu me entreguei ao meu primo de repente o senhor que nunca tinha dito nada o senhor vem e diz é teu irmão e já tinha acontecido tudo papai eu não sou culpada de nada amantes amantes nunca as ter tinha tudo o poder o dinheiro a filha Lucélia Santos muito obrigado pela sua presença aqui na nossa sala de cinema e também nossos convidados a Tami Marracini Rodrigo Andreoli o Antônio Leão e o Paulo Guedes até o nosso próximo sala de cinema contas histórias e bastidores do cinema brasileiro até lá